Arte e cultura para a comunidade. Essa foi a ideia inicial da Escola de Artes de Chapecó, idealizada em 1976. São 18 cursos oferecidos nas áreas de música, dança e artes visuais. Vamos conhecer? O programa.org está no ar. Cursos de piano, acordeon, musicalização infantil, violino, violoncelo. Crianças a partir dos 3 anos de idade já começam a construir conhecimento, gostar e respeitar as artes. Na dança, balé clássico, danças urbanas e jazz são algumas opções oferecidas. E nas artes visuais, aulas de expressão visual, desenho, pintura e artes visuais. A Escola de Artes de Chapecó é referência nacional no ensino artístico, cultural, também referência forte no sul do país, motivo de orgulho, sem dúvida. Eu começo conversando com a Roselaine Vinhas, gerente de cultura da Prefeitura de Chapecó. Seja bem-vinda, Roselaine. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. É um prazer estar aqui na TVAL e levar um pouco da informação da área cultural e da parte de formação em cultura no nosso município. Toda essa construção da Escola de Artes é motivo de orgulho, né? Já que é referência nacional, referência forte no sul do país. Conta um pouquinho. A Escola de Artes de Chapecó, nos seus mais de 40 anos, e eu falo com muita propriedade disso, porque fui aluna na escola, fui professora dentro da escola, e hoje consigo ver a escola a partir da gestão em cultura no município. E a escola é referência, porque nesses mais de 40 anos, ela formou técnicos na área cultural, nas modalidades artísticas de música, teatro, danças, artes visuais, com diferenciais que encaminharam e encaminham anualmente profissionais ou profissionais em formação para cursos superiores com uma base muito forte na questão da produção artística, nessas modalidades. Então, nós temos, inclusive, muitos profissionais que, assim como eu, foram alunos da escola e hoje estão ministrando o trabalho que a escola desenvolve. Então, isso é motivo de muito orgulho. Eu fico imaginando quantos talentos foram revelados aí, né? Nesses anos todos. Muitos talentos, né? Um curso como o piano, por exemplo, né? Nós temos modalidade tanto na linha da produção erudita quanto da popular. Um curso erudito de piano, por exemplo, são mais de 10 anos, são 11 anos de curso. Então, muita gente começou ainda criança, fez toda a formação técnica no curso e ainda foi buscar uma formação superior. Então, a ligação, a conexão com esse trabalho da escola é muito forte. É uma conexão muito importante e que, desse trabalho, tantos outros trabalhos com profissionais que vieram aqui buscar essa formação e foram para seus municípios e que beberam dessa fonte tão grandiosa que é a nossa Escola de Artes do Chapecó. Roselaine, quando você fala em formação, nessa questão artística, cultural, a gente também está falando de formação de cidadãos mais críticos, mais criativos, mais sensíveis, o que é muito bom, não é? Exatamente. O ensino da arte proporciona essa visão ampliada na formação do cidadão. Nós temos exemplos não só de pessoas que passaram pela escola ao longo dos anos, que buscaram a ampliação da formação superior e seguiram carreira na área artística. Eu sou um desses casos. Sou arte educadora e musicista. E tem muitos colegas que passaram pela escola que tiveram a oportunidade de busca de outras áreas, além da área das humanas, mas a área das ciências aplicadas, a área das ciências exatas, e que, a partir do trabalho na escola, dessa formação, puderam buscar um aperfeiçoamento, uma visão bem ampliada, não só da questão como a musical, por exemplo, que proporciona tanto o raciocínio lógico, quanto o raciocínio criativo, quanto o científico, quanto o sensitivo, sensitivo, quer dizer, e que oportuniza para todo cidadão uma ampliação da maneira de ver o mundo, da maneira de entender a lógica das coisas, entender também a área da sensibilidade humana que a arte e a cultura proporcionam. Como é que os alunos são selecionados? Na realidade, não há uma seleção excludente de alunos, não há concorrência, a gente abre as matrículas e é meio que por ordem de chegada. A escola, hoje, conta em tempos presenciais, chegamos a uma marca de quase 1.800 alunos, hoje essa marca, ela está um pouco variável, por conta do momento que trabalhamos muito mais em atividades online, mas que as atividades são mantidas, esse início de ano está sendo mantido ainda online, estamos ingressando para o trabalho híbrido, e nessa proporção nós temos um grande alcance de possibilidades de ofertar vagas. Então, é muito pela procura da vaga, a demanda gera a oportunidade de oferta, mas a gente tem, assim, listas de espera já, meio que histórica, lista de espera de pessoas que querem cursar alguma atividade na escola e que, por conta do limite físico que temos, existem listas de espera. Então, não há uma seleção. Nós temos seleção só por causa das bolsas, porque a escola tem uma taxa de manutenção, que é através da Associação de Pais e Professores, e essa taxa é revertida diretamente para o investimento de retroalimentar a escola. A escola é mantida pelo poder público, pela Prefeitura de Chapecó, mas esse valor que é agregado através de mensalidades, que tem um valor bastante razoável comparado às escolas particulares, esse valor reinvestido na escola, ele proporciona um ambiente e uma produção muito diferenciada. Bacana isso aí, fica bem marcado o envolvimento com toda a comunidade, isso é fundamental, né? É a oportunidade que a escola oferece de dar essa formação, então isso gera oportunidade para todas as faixas etárias, classes, então a gente atende, eu diria hoje, de 3 a 90 anos, né? Nós temos alunos de todas as faixas etárias, claro que a concentração maior é de crianças e adolescentes, mas nós atendemos todas as idades e com a abertura dos bolsistas a gente tem a flexibilidade de atender um público que muitas vezes, de outra forma, não teria acesso à escola. Roselene, quero agradecer muito a sua participação, um prazer ter conversado aqui, ter conhecido um pouquinho mais sobre a Escola de Arte de Chapecó, muito obrigada. Agradeço a oportunidade, um grande abraço e quem quiser conhecer mais sobre a escola, pode entrar no site da Prefeitura, Secretaria de Cultura de Chapecó, tem o link da escola lá para saber mais. É, como a Roselene falou, a equipe se preparou desde o começo do ano para poder começar a receber os alunos, então, nesse sistema híbrido para receber presencialmente com segurança, quem participou dessa adaptação, dessa estruturação foi a Silvânia Otto, diretora interina da Escola de Arte e já está aqui com a gente. Bem-vinda, Silvânia. Tudo bem? Conta para a gente como é que foi essa experiência, então, de adaptar o espaço para poder receber, começar a receber os alunos com segurança. Olá, tudo bem a todos? alunos, então, é desde, como a Rose já comentou, desde janeiro que estamos com a equipe organizando todo o nosso espaço, né, é uma escola grande, que atualmente nós temos 1.800 alunos, então, trabalhamos com os três turnos, né, a matutina, a desperdina noturna, então, tem essa preocupação de estar organizando, né, então, devido também à dinâmica da escola que os alunos, eles não permanecem a manhã toda ou a tarde toda, então, é uma rotatividade enorme nos três turnos, então, isso nos emocionou um pouco, mas, com a equipe, organizamos com toda a equipe essa sistemática de organizar um planejamento que conseguíssemos manter a segurança dos novos professores e também dos nossos alunos, né, e também dos familiares, né. E, Silvânia, é um momento que a gente está vivendo de pandemia que é muito de ver se dar certo, né, eu acredito que vocês vão fazer essa experiência, vão ver como é que vai se comportar professores, alunos, é muito avaliação no dia a dia mesmo, né? Isso, é uma avaliação diária e semanal, então, cada, nós temos vários planos na manga, né, para sempre deixar prontinho para a próxima semana, né, então, nós estamos nos organizando para o retorno, mas pode ser que isso já não aconteça, mas já estamos bem adaptados já às aulas remotas, né, então, os profs já estão participando, assim, muito carinhosamente com essas aulas, com os alunos, os alunos estão participando das aulas, né, então, isso nos, nos não deixa tão angustiados, né, então, essa forma está dando certo, se precisar continuarmos dessa maneira, eu acredito que vai ser bem tranquilo com a aceitação das famílias, né. Tá certo, temos umas imagens bem bacanas das aulas remotas de dança, uma graça, né, deixa eu chamar essas imagens enquanto a gente vai comentando aqui, como é que foi essa adaptação de dança online, me conta. É, não foi, não foi, assim, na primeira, na primeira, quando os profs receberam essa notícia, impactou um pouco, né, porque é bem dificultoso, mas as profs conseguiram se adaptar até o ano passado com as aulas remotas, tivemos que nos reinventar, fazer uma forma de espetáculo nas aulas para conseguir manter nossas alunas participando, né, mas elas conseguiram dar conta, né, então, foi bem tranquilo também a questão do balé. É um desafio, porque a gente está vendo que são pequenininhas, né, como é que elas estão aprendendo ali fora da sala de aula, olhando para a tela do computador, é desafiador. É, tanto para a prof quanto para as bailarinas, né, das bailarinas, né, então, as profs tiveram que usar muito das suas artimanhas, de usar a logicidade, né, então, toda a sua criatividade para conseguir fazer com que as alunas entendessem, né, a parte da dança que é um pouco complexa, né, para trabalhar remotamente, né. O importante, Silvânia, é não parar, é deixar, é continuar e os alunos terem essa sensação de continuarem sendo acolhidos, né, isso eu acho que é... esse é o nosso grande lema aqui na escola, os alunos continuarem sendo acolhidos, principalmente nesse momento, né, que nós precisamos de muita dança, muita alegria, muita energia, muita música, né, então, esse é o nosso lema aqui na escola. É a parte, é a parte que nos faz bem, né, nesse momento de pandemia, de tristeza, tem que ter esse lado, tá, da arte que nos motiva também. Isso, é bem isso, é bem essa parte que nós levamos em consideração. Queria ser o seu testemunho no sentido de evolução, de melhorias que você acompanha nas pessoas que são alunos, a pessoa chega de um jeito, sai de outro, é transformador, né, o processo? É muito transformador, muitos alunos começaram aqui, eu faço tempo que trabalho aqui na escola, né, então, já vi alunos com cinco, seis anos, agora já formados, alguns dentro da área da música ou do balé, tanto das artes visuais, né, então, pra nós é muito enriquecedor essa parte, né, de ver os nossos alunos, a grande transformação que a arte faz na vida das pessoas, né. Quero agradecer muito sua presença, Silvânia, foi um prazer tê-la conosco, muito obrigada. Obrigada, nós que agradecemos. Obrigada a você, o .org vai se despedindo aqui, a gente encerra com imagens lindas aí da escola de artes de Chapecó. Obrigada e até a próxima segunda-feira. E aí o .org vai se despedindo e aí o .org vai se despedindo o .org vai se despedindo o .org vai se despedindo